Meu pai quer que eu faça direito e seja uma boa advogada. Que bom, você vai seguir a profissão do seu pai? Não, é que ele quer que eu tire ele da cadeia. Chiquinha, você está prestando atenção na aula? Estou sim. Pois então me responda, quem descobriu o Brasil? Não foi eu professora, eu juro, dessa vez não foi eu. Pode perguntar pra todo mundo aqui da sala, eu sou inocente. Por favor, fora de sala, você está atrapalhando a minha aula. Mas por que? Eu não fiz nada. Eu tenho 100 reais, eu tiro 50, eu fico... A senhora fica pobre, né? Que? Jó! O? Burguer! Fora! Gido! De sala! Ah, bom! Qual a diferença entre o gato e a Coca-Cola? O gato Mia e a Coca-Lite. Ele sabe o que decorou o gato. Ele sabe o que deve pagar. Ele sabe o que teatro pega. Que. Obrigado.